Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal Gente, no vídeo de hoje nós vamos passar o dia na casa dos meus pais, eu e Anny E gente, vocês viram no vídeo anterior que o meu pai ainda não tinha chegado de viagem, ele estava trabalhando Então hoje Anny vai reencontrar o avô E gente, para quem acompanha o canal sabe que Anny é um grudinho com a avô dela Até vocês notam isso, já vi comentários de vocês falando sobre isso também E gente, quando a gente foi viajar, ele passou o dia com ela, os dois brincando E na hora da despedida, ela ficou dando chá para a vovô, chá para a vovô no ônibus Que ela assistiu o vídeo da viagem, viu E quando a gente chegou lá em São Paulo, quando eu fazia chamada de vídeo com eles Tanto com meu pai como com a minha mãe, Anny não queria falar com eles de jeito nenhum E empurrava o celular, e assim, não queria E até meus pais ficaram assim, um pouco tristes E eu também, é porque eu não estava entendendo essa reação dela Aí quando faltava poucos dias para a gente voltar para cá Eu fiz outra chamada de vídeo, né? Eu sempre fazia, sempre insistia para ela falar com eles E daí ela falou E toda animada, né? E ele ficou bem contente E, gente, ele está muito ansioso para ver ela Então, eu cheguei segunda-feira E hoje é quinta Então, nós estamos indo para lá agora E vou levar vocês para acompanhar tudo Nós estamos chegando Não sei nem se aí, Perno já chegou Pela voz, eu acho que ele já chegou Oi Quem é essa moça? Quem é? Quem é? Cadê? Vai matar Tu lembrou, foi de vovô? Esqueceu, não Capaio Está bem sonido E aí, como é que está? Está muito bem, engraçado Engraçado, né? É Olha aí, calma A moça de vovô chegou de som Oh, gente, vai ficar com vovô não, é mulher Olha, vê mesmo Querendo fugir Quase que eu não chego, não foi? Eita Hoje foi castigo Pai, não chegou que hora? E agora? Então, olha aí, foi bom Os dois Vai ver? E aí, Pai Vem, minha linda Você tem muita saudade Olha, ele não fez nem a barba mais Ele está sofrendo, viu? Eu estou sofrendo, rapaz Eu vou ser de São Paulo Eu peço o meu margurado Não estava querendo mais venha para casa Eu vi uma pessoa ali na rua Aí, disse Oxe O homem era outro homem Estava muito triste demais Ele é muito apegado à Anne Oi Coisinha está foda Faz foda, vovô Faz foda A bagunça que a Anne já fez aqui Está brincando com a avó Cadê a princesa? Cadê? Ai, meu Deus Oi, mamãe Quer sair? Vamos sair? Quer não É mesmo? Ué Azul Cadê ela? É Anne Cadê ela? É Tá aí o avô babando Hoje vai ser o dia todinho De babassão É Falei que ela esqueceu De mim Mas já foi que eu esqueci ou não Oi, vovô Na hora do almoço Viu? Meio dia É só um confetinho Só Um confetinho Né, vovô? Né, vovô? E tudo? Ai, minha gente Não repara a bagunça não, viu? A casal está daquele jeito Olha Olha a invenção de Anne Olha Mula já está dando de salto essa Vem, Anne Vem Vem desfilando Olha Já está moça mesmo de mamãe Foi Tem um chinelinho aqui Ela foi uma bagunça Mó de chinelo Ela pegou de manhã Menina inventa, viu? Tem que comprar uma manhã Agora ela aprendeu mesmo Minha gente Minha mãe é criativa, viu? Vou mostrar a vocês A maletinha dela Vem lá explicar ao povo A maletinha que ela fez Minha gente Improvisada, né? Das maquiagens dela Ela tem pouquinha coisa, gente Foi umas coisinhas que ela pediu Para eu trazer lá de São Paulo Aí eu trouxe para ela Foi uma caixa de sapato Não foi amanhã? Ela pegou Isso aqui é um tecido, né? Olha como fica Ficou bonitinho Organizadinho Foi isso aqui Que eu estava perguntando Eita, arranquei Aff, que desmatelo Corta Não foi porque eu não Colei direito Isso é para quê? Para botar o pincel Aí é, né? É Agora ela passara a ter colado Assim, em várias alturas, não? Essa aqui Dei passar a cola aqui, ó Não é? Porque aqui só vai caber um Não é? Olha como ficou bonitinho Amei Ela forrou tudo de tecido Isso aqui é com papelão também, foi? Que a senhora fez a divisão É Ficou ótimo Gostei, viu? Ainda cabe bastante coisa, né? Claro Se vocês quiserem Depois ela vai fazer um tutorial De como é que é A senhora aprendeu na internet Tudo tem no YouTube Né? Né? Agora já é de tarde E o avôzinho dela fez Ovos com queijo Para ela Ela está aqui comendo Está gostoso? Deve estar, né? Mamãe Mãe Dá um para mamãe Dá para mamãe, dá? Dá para mamãe Dá para mamãe, um? Dá, né? Mamãe Vai Pode, vai Ela perguntou pode? Pode, vai Mamãe quer um ovinho Dá um ovo Não Não Dá um ovo Não Não Mulher Um só para mamãe Um pedacinho Dá esse de queijo Mulher Como tu, ué Ai, ai Depois mamãe vai pegar, viu? Esse grandão Olha Mamãe Mamãe está comendo, ué Gente, agora já é a noite E Anny está aqui jantando com a avô Eu tentei dar a ela Mas ela não quis Só quis vir comer com ele E ali é o feoso do meu irmão O famoso primogênito Queridinho da mamãe Não é, mãe? É Esse gato aqui, ó E para o pé Eita Ela de manhã Deu a colevinha troncha a ela Vamos ver se ela vai acertar comigo Vai, Anny Bota na boca Vai, bota na boca Ela está com vergonha Olha quem chegou aqui, gente A priminha de Anny Letícia Vai, Anny Tu não estava abraçando ela Dá um beijo Um beijo aqui no neném Um beijo aqui Vai, vai, vai Olha Ei Ei Olha, Letícia Alguém me bateu Aqui na bochecha Vai, vai, vai 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 Pai Pai dela chegou agora A gente se embora Ela está jogando para cima Oxe Eita Aqui, ó Uuuu Eu vou zoar SB Vai dar tchau agora Tchau, Anny Fala, tchau, vovô Cadê, Anny? Tchau, vovô Tchau Beijo Ele já vai Tchau Tchau E aí, tu não estava falando Ela estava vendo Estava filmando Fala, moleque Tu não estava falando Até agora Vamos com Deus Amém Tchau Tchau Tchau